Fala galera de Novo Brasil, aqui é o Mário, aqui é o Tizio, mandando um abraço ao nosso grande amigo Benjamin Branco da Rádio Serra Dourada aqui. Ê, Benjamin, estica esse modão do Mário Tizio aí, eu faço a situação, Renan e Raios. Gente, quero contar uma história dura e triste de ouvir Que uma grande mulher não deu valor, sumiu de mim Hoje chora amargamente o vazio que me consome Há mais onze vezes que eu não sei o paradeiro dessa mulher Só queria ter a chance com ela tomar um café Correndo atrás do sinal, eu achei o telefone Ninguém quem atendeu foi uma mãe Dizendo que fala com quem Eu falei rapidamente Que você está de parabéns A moça que você namora É uma grande mulher Pra se casar Ele sem entender Ficou calado No momento só me ouviu Eu falei Cuide bem dela A mulher melhor desse Brasil Não cometo mesmo O erro que lá atrás Eu cometi Moço, pega essa mulher de volta Pois arrepiado sou De ouvir essa história Esse lindo caso de amor Sei que estará arrependido Sei que ainda ama ela Moço, sua sorte foi tão grande Por ela eu não me apaixonei E ela ali sempre chorando Dizendo eu amo meu ex Isso pra mim foi a volta Eu quero que vocês Vinte outra vez Eu quero que vocês Vinte outra vez Eu quero que vocês Vinte outra vez É a morada aqui, amigo Tá bom?